Fala galera, ligado no canal de Superlutas, Laerte Viana na área, hoje nessa sexta-feira 13 que trouxe uma notícia triste e ruim pra todo mundo. O retorno da lenda Anderson Silva, que estava agendado pra este sábado agora, amanhã, 14 de maio, não vai mais acontecer nessa data, precisou ser adiado. Pra quem estava por fora, Spider enfrentaria o compatriota Bruno Caveira no Global Title Fighting, evento que contaria com 4 lutas de exibição de boxe no L. lá em Dubai, e ainda teria Floyd Mayweather na atração principal do show. Eu inclusive bati um papo essa semana com o Bruno Caveira, adversário do Anderson, um cara muito gente boa, estava muito animado pra luta, vocês podem conferir o papo no final desse vídeo e conhecer um pouco mais sobre ele, Mas agora terá que esperar, pois a luta caiu na véspera, foi adiada e o motivo é o pior possível. Faleceu hoje aos 73 anos o Sheikh Khalifa Bin Zayed, presidente dos Emirados Árabes Unidos. A causa ainda é misteriosa, desconhecida e o país decretou o luto oficial de 40 dias. Automaticamente, assim que saiu a notícia, o evento foi adiado e o luto se instaurou no país. Pra vocês terem uma ideia, nas rádios de todos os cantos por lá, só tocam músicas de rezas. Nos próximos 3 dias, sábado, domingo e segundo, está proibido e cancelado qualquer tipo de evento. Bares, restaurantes, casamentos, aniversários, festas, nada pode acontecer. É tudo fechado, não funciona nada, o Anderson Silva também, sabendo da proporção, usou as redes sociais e rapidamente fez uma postagem, dando suas condolências ao Sheikh, a família e toda a população. Assim que eu vi a informação, eu peguei o telefone, mandei uma mensagem pro Bruno e eles me disseram que os lutadores receberam a informação quando estavam chegando pra pesar já lá no hotel, né? Então tava na saideira, faltava só mais um passo, então foi realmente um baque pra todo mundo. Eles ainda me explicaram que o evento está de pé, foi adiado, não foi cancelado, vão ganhar uma nova data e é possível que ainda neste sábado agora, já dia 14, eles anunciem o próximo dia que vai acontecer o evento. Então fiquem de olho que eu vou trazer aqui pra vocês. O Bruno, inclusive, mesmo nesse meio de turbilhões de mensagens que deve estar recebendo, toda essa confusão, essa reviravolta de última hora que acabou acontecendo, tirou um tempinho pra me mandar uma mensagem em vídeo pra explicar, né? Dar um parecer dele sobre toda essa situação muito legal. Se liga só. Bom, então, cara, eu fiquei sabendo da notícia através da internet, né? Aí depois que saiu na internet, um dos organizadores entrou em contato comigo e me comunicou. E em relação à luta, o foco é o mesmo, porque acredito que a data vai ser remarcada pra bem perto agora. E, pô, claro que essa luta aí vai acontecer, entendeu? É só questão de tempo. Não vai ser muito tempo, mas o foco é o mesmo. Continuo focado pro Anderson. Bom, primeiro eu quero agradecer a cordialidade, a disponibilidade de sempre, tanto da Flaviane como o Bruno, que sempre foram bem legais comigo, hein? Parar, dar um tempinho ali nessa confusão na correria pra mandar o vídeo, pedir fazendo o favor. E eles prontamente atenderam. Então, muito obrigado. Fiquem de olho que eu trago aqui novidades a qualquer momento. Sobre o Anderson, quero só destacar rapidinho aqui uma exclusiva que ele deu essa semana pro combate.com. E eu confesso que eu fiquei surpreso com o posicionamento dele, afinal, não tem muito tempo. Pelo contrário, a luta dele contra o Tito Ortiz foi em setembro e um pouco depois, ele falando abertamente que estava motivado em voltar a lutar, que estava feliz com o rumo que a carreira estava tomando, com os desafios no boxe. Na entrevista, no entanto, disse que está num novo momento, que ainda sente o prazer e condições de continuar lutando, mas que a luta é algo que está se afastando e ficando pra trás na sua vida, que agora ele está mais preocupado em cuidar das empresas e dos novos rumos que sua vida está tomando. É claro que eu entendo que isso é natural, o cara já tem 47 anos, não vai lutar pra sempre, uma hora ou outra vai ter que acontecer, o fim está chegando, está próximo. Mas achei curioso ele falar isso na véspera de uma luta. De qualquer maneira, também não é novidade, né? Convenhamos aqui que não é a primeira vez que a gente vê o Anderson falando publicamente que está pensando em pendurar as luvas, que está um pouco mudando o foco, e a gente vê ele continua atuando e dando show. De qualquer maneira, vídeo mais rápido hoje para trazer essa atualização, afinal, teríamos a cobertura completa amanhã aqui no canal sobre essa luta, que agora foi adiada. Repito, não foi cancelada, fiquem de olho que teremos nova data em breve, vamos divulgar aqui para vocês, e nesse sabadão teremos ainda o UFC Vegas, cobertura completa aqui no canal, a live em tempo real, 5 brasileiros, luta principal Alexander Hakik versus Ian Blakovic, o ex-campeão. Quem sabe daí pode sair o próximo desafiante ao título, que vai ser defendido pelo Glover no próximo mês de junho, que inclusive tem entrevista exclusiva com o Glovão vindo por aí nos próximos dias. Michel Pereira também vai passar por aqui, Santiago Ponzinibbio e muitos outros nomes, então fiquem ligados, se inscrevam no canal do Super Lutas, ativem o sino, deixem o like, tudo aquilo que vocês sabem. Próxima semana vai ser bastante cheio de conteúdos por aqui, e eu conto com a audiência e com o feedback de sempre de vocês. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho